A vida é feita de mudanças. A cada momento, o que era de um jeito passa a ser de outro. Quando a gente percebe, tudo está diferente. As pessoas mudam, as necessidades mudam, as soluções mudam. E muito mais importante do que simplesmente mudar, é mudar para melhor. É evoluir. MBA FGV. Mais do que mudança, sua evolução.